Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Agora de manhã eu dei uma passadinha aqui no prédio da Segurança Social que é esse prédio que eu vou deixar depois o endereço para vocês aqui embaixo e eu vim fazer aqui hoje o meu cartão de saúde europeu esse cartão te dá o direito, é como se fosse o PB4 do Brasil que te dá o direito de viajar aqui na Europa com países aqui já que tem um convênio com Portugal e você ter aí uma assistência médica caso necessidade e para você fazer esse cartão de saúde europeu você tem que ter aqui, trazer aqui o seu cartão cidadão que já tem o número da Segurança Social ou se caso você ainda não tiver o seu cartão cidadão você traz o número de utente ali da saúde e também traz o seu número do NIF, a sua autorização de residência e você então faz esse cartão para que você possa viajar de uma forma mais segura e tranquila na Europa fazendo aí um turismo e se você eventualmente precisar então de usar a saúde em algum desses países europeus você tem aí uma assistência médica da mesma forma aí que os outros europeus têm bom, espero que você tenha gostado da dica então se você vier morar aqui em Viseu você vem então aqui no prédio da Segurança Social e faz também o seu cartão de saúde europeu para que você possa fazer um turismo aí bem seguro e tranquilo aqui na Europa bom, se você gostou não esquece de deixar um like aqui para o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo um grande abraço aqui de Viseu tchau! 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 tchau!